Encontrada a cápsula radioativa perdida na Austrália. Pequena cápsula de cerca de 8 milímetros contendo o CESU-137 foi localizada em área remota do estado da Austrália Ocidental. Foi como achar uma agulha do palheiro que comemoram autoridades. Uma equipe de mais de 100 pessoas participou da busca pela cápsula logo do trajeto de 1.400 quilômetros. Após dia de busca, a cápsula radioativa desaparecida na Austrália foi encontrada e informou o Ministério do Serviço de Emergência nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro. O dispositivo, considerado extremamente perigoso, foi localizado em uma área remota do estado da Austrália Ocidental. Após ser dado como desaparecido no dia 25 de janeiro, uma equipe de mais de 100 pessoas participou da busca ao longo de um trajeto de 1.400 quilômetros. De acordo com as autoridades, o equipamento de detecção portátil foi usado para encontrar a cápsula que estava localizada a cerca de 2 metros de acostamento de uma estrada deserta ao sul da cidade de Neumann. Quando você considera o escopo da área de busca, localizar este objeto foi um desafio monumental. A equipe literalmente encontrou uma agulha no pareiro. Diz Stephen Dawson, ministro dos Serviços de Emergência da Austrália Ocidental. Acho que os cidadãos da Austrália Ocidental poderão dormir melhor esta noite, completou. Uma zona de exclusão de 20 metros foi criada ao redor da cápsula, enquanto os membros da Força de Defesa verificavam por meio de um número de série. A cápsula deve ser colocada em um recipiente de chumbo e armazenado em segurança da cidade de Neumann, aproximadamente 1.200 quilômetros a noroeste de Pert, para onde deve ser levado apenas na quinta-feira. Imagem ilustra o tamanho da cápsula Como a cápsula foi perdida? A cápsula radioativa provavelmente caiu do caminhão que a transportava ao longo de um trecho de 1.400 quilômetros de estrada da mina Godaida do Rio Tinto, ao norte de Neumann, na região de Pirubara até Pert. O desaparecimento foi percebido numa inspeção em 25 de janeiro, a cápsula fora vista pela última vez em 12 de janeiro. As autoridades acreditam que as vibrações do caminhão soltaram parafusos e porcas fazendo a cápsula radioativa do medidor cair e escorregar por uma presta do veículo. Por que a cápsula é radioativa? A cápsula de prata de 6 milímetros por 8 milímetros contém Sérgio-137, material radioativo que emite raios gamba, radiação ionizante, muito perigosa e que pode penetrar profundamente do corpo. O Sérgio-137 foi o responsável pela maior tragédia radioativa do Brasil em 1987, em Goiânia. Muitos anos depois, quem teve contato com a substância ainda vive as consequências. Os raios gamba são o tipo mais energético e perigoso de radiação ionizante, que pode retirar elétrons dos átomos de organismos vivos, danificando células e DNA. A quantidade de radiação que a cápsula emite é 19 Gbq, o equivalente a cerca de 10 raios-x por hora. Esse tipo de cápsula é comumente usado da indústria de mineração de medidores de densidade de minério de ferro, fundamentais para executar operações de mineração com mais eficiência. A radiação vinda do medidor é absorvida pelo material proporcionalmente e sua densidade. FA-IF AFP Reuters